No Palácio Iguaçu teve a liberação de recursos para o atendimento de crianças e adolescentes em todo o estado. Este é o maior edital de repasses a instituições desde a criação do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente em 1991. Os recursos de 100 milhões de reais são do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência do Paraná. O edital contempla projetos de instituições que atendem esse público em todo o estado. As entidades podem fazer projetos de 100 a 300 mil reais e a novidade desse edital, atenção a entidades. Podem cumular eixos que a gente vai fazer essa capacitação. O Palácio Iguaçu está lotado hoje, trazemos todas as entidades para conhecer, para fazer junto um projeto. Então é possível que uma entidade que atenda a todos eles possa chegar até 1 milhão e 800 reais para custeio e para investimento, desde que você atenda a legislação, que você atenda crianças e adolescentes. É o maior repasse da história do nosso Fundo de Infância e Adolescência para essas entidades, justamente pela importância que essas entidades têm no dia a dia, porque elas acabam ajudando o estado a cuidar dessas crianças, a dar amparo, a dar todo um cuidado psicológico, social para as crianças do Paraná. Música Obrigado.